Se Camilo fez muito pelo Ceará, ele fez muito pelo Ceará com a Isolda. As nossas escolas, de cada 100, 60 já são em tempo integral. É obra de Camilo e Isolda. O hospital de Ticharabuim foi colocado para funcionar e terminado por Camilo Santana. O hospital do Vale do Jaguarim foi feito e está funcionando no governo do Camilo Santana. Na pandemia, esse governador comprou quatro hospitais, um hospital há 10 anos fechado em Fortaleza, para salvar vidas. E eu pensando comigo, se esse meu amigo, se esse meu companheiro, se esse grande governador do Ceará fez tanto, mas tanto com o Bolsonaro lá em Brasília, eu estou obrigado a fazer mais do que o governo do Brasil.